Paulo usa o termo grego mistérium 21 vezes e o aplica a várias coisas agora reveladas tais como o futuro de Israel em Romanos capítulo 11 versículo 21 a 26 Paulo também ele usa a palavra mistério para explicar o que acontecerá com os crentes na vinda de Cristo em 1 Coríntios 15, 51, 52 Eis aqui vos digo mistério ah vocês não sabiam mas isso já estava guardado lá atrás há milênios desde antes da fundação do mundo e está sendo revelado agora nem todos dormiremos mas todos seremos transformados isto é algo escondido nós não sabíamos até que Paulo vem com essa revelação dada a ele pelo Espírito Santo então irmãos eu quero falar outra coisa para vocês quando falamos da Bíblia Sagrada como a palavra de Deus estamos falando da revelação a revelação não é o que essa turma tem tido aí não cuidado com essas revelações para ir aliás quando alguém diz para mim irmão eu fui no monte eu já penso logo lá vem o golpe lá vem o golpe irmãos eu subi ao monte lá vem o golpe agora a revelação de Deus ela está contida na Bíblia a Bíblia é a palavra de Deus então nós estamos tratando disso a verdadeira revelação de Deus está na Bíblia Sagrada bom Cristo e o cristão também em Colossenses 1,27 um versículo muito interessante também aparece a palavra mistério e alguns aspectos básicos da doutrina cristã como está em 1 Timóteo 3,16 e tudo o que foi revelado por Deus desde os tempos antigos Paulo chama de mistério em Romanos 16 e o versículo 25 parece haver uma ligeira diferença entre o dom de profecia e o de interpretar línguas enquanto o dom de profecia eu vou colocar assim qual é o propósito quais são os propósitos principais do dom de profecia consolar, edificar e exortar esses são os propósitos principais eu não creio que o dom de profecia é para acusar as pessoas eu não creio nisso porque é para edificação e se uma pessoa é exposta se uma pessoa ela é agredida ela é hostilizada através de uma administração ela não está sendo edificada eu já falei disso aqui com vocês e tem mulheres que se vingam no marido através do dom de profecia ela pediu um vestido para o marido e o marido não quer meu bem não posso comprar agora estou sem dinheiro e lá na igreja ela profetiza para ele servo rebelde servo do coração duro eis que eu vou te pôr numa cama vou pesar minha mão contra ti e assim por diante e vice-versa e marido se vingando da mulher o dom de profecia é para edificação então vocês podem esquecer esse negócio de vingança capricho humano através da profecia usar o carisma para manipular as pessoas está tudo errado está tudo errado uma vez um pregador na América do Norte esqueci o nome dele agora inclusive ele veio ao Brasil com Rex Humbert e ele profetizou e tu meu servo eu te digo se tu mandares a tua oferta agora eu vou chorar vou eu te abençoar vou eu fazer você progredir e tudo isso eu não creio que o dom de profecia pode ser usado para isso de maneira alguma para manipular as pessoas então nós vamos ver que é para consolar edificar e exortar então cabe aqui essa pergunta quando alguém ministra ou quando alguém atua no dom de profecia então pergunte isso consolou isso edificou isso exortou agora o dom de interpretação tem o propósito de louvar e exaltar a Deus apenas uma pessoa de cada vez deve fazer a interpretação apenas uma pessoa de cada vez por exemplo vocês muitos de vocês já me viram interpretar pregadores americanos aqui mas vocês nunca viram um pregador americano pregando aqui e dois ali interpretando agora eu não, eu espero aqui agora é a minha vez não, não precisa então é um de cada vez então nós não podemos armar uma confusão em cima disso vou contar um exemplo aqui que alguns de vocês já conhecem mas eu vou repetir por amor aos que não ouviram ainda eu uma vez estava na Assembleia de Deus de Brockton no sul de Boston nos Estados Unidos na época eu morei lá eu frequentava uma Assembleia de Deus um pastor um homem de Deus uma bênção aquele pastor uma igreja maravilhosa e um culto de ceia estávamos lá na hora da ceia e de repente um irmão levantou-se e orou em línguas falou em línguas e sentou aí levantou um segundo falou em línguas e sentou-se na hora que um terceiro irmão começou a levantar e falar em línguas o pastor cortou nós já ouvimos línguas agora nós precisamos da interpretação vamos aguardar pela interpretação e dali a pouco uma irmã levantou-se e ela deu a interpretação e o pastor quando terminou aí foi a grande lição para mim porque eu já vi aqui no Brasil e se fosse alguns ciclos aqui no Brasil está vendo porque isso é carnalidade é falta de direção de Deus e tal foi o contrário que bom que vocês querem ser usados por Deus que bom e eu quero encorajar vocês para que continuem buscando isso isso mesmo orou em línguas só que nós temos que fazer de acordo com a Bíblia então nós vamos fazer de acordo com a Bíblia ele não detonou com ninguém não disse para ninguém olha você fica quieto não fala mais porque você já aprontou aqui já pisou na bola não nada disso pelo contrário ele encorajou e às vezes as pessoas não são usadas por Deus porque elas tem medo de errar de correr isso e se eu errar e se eu falar errado não tem importância aqui a gente pode errar porque de acordo com o primeiro Coríntios 13 em parte conhecemos e em parte profetizamos se eu for pensar assim nunca vou orar pelo enfermo e se eu orar por uma pessoa enferma e ela não for curada e eu não quero correr esse risco não, eu tenho que orar eu tenho que orar porque eu acho que quando eu eu começo a agir a funcionar Deus na sua misericórdia não por amor de mim mas por amor por Cristo Jesus ele faz uma grande obra e a gente se alegra e o fato de Deus usar você para curar uma pessoa não quer dizer que você é o bom você e eu nunca seremos os bons bom é Jesus nós somos apenas instrumento nós somos instrumento nós vamos morrer por mais que uma pessoa seja usada na cura divina nos dons espirituais ele vai morrer também e vai adoecer um dia para morrer porque se não ficar doente nunca, nunca morre então então tudo isso acontece mas a gente precisa se abrir e desejar ser usado por Deus bom, deixa eu ver onde que eu parei aqui parece ah, está aqui no caso de alguém falar em outra língua que não seja mais do que dois que não seja mais do que dois ou três que não seja mais do que dois ou quando muito três e assim sucessivamente e haja quem interprete mas não havendo intérprete fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus eu acho isso muito bonito mesmo que não haja intérprete não é para ficar sem falar não eu acho bonito isso Paulo até que no último versículo de 1 Coríntios 14 ele termina assim a ninguém proibais falar línguas não pode proibir orar em línguas a única coisa que nós temos que fazer é orientar para que as coisas sejam feitas de acordo com a Bíblia mas não pode impedir então vejo isso então o crente pode quase que em silêncio falar em línguas e oração não, não chegamos ainda falando consigo mesmo e com Deus e repetindo aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo não havendo alguém presente com o dom de interpretar o crente pode quase que em silêncio falar em línguas e oração pessoal dirigida a Deus 1 Coríntios 14 28 alguns pontos a considerar a Bíblia não espera que todos interpretem as línguas 1 Coríntios 12 e 30 então você nunca pode se sentir um cristão de segunda classe porque você não tem onde interpretar ou mesmo que você não ore em línguas pastor nunca orei em línguas ah pastor será que Deus não me ama pelo amor de Deus joga esse pensamento fora eu conheci irmãos que eles procuraram muito buscaram muito o dom de línguas mesmo o rapaz que me ganhou para Jesus ele eu recebi o dom de línguas eu recebi o batismo com o Espírito Santo 47 dias depois que aceitei Jesus 47 dias depois mas ele ele ficou 5 anos buscando e orava por ele também porque sempre tive um grande amor pelo meu pai na fé então nós íamos na vigília e ele orava e ele buscava e depois de 5 anos ele foi batizado com o Espírito Santo e ele começou a ser usado também em profecia conheci um outro irmão que ele também esse já estava nos 13, 14 anos buscando e não havia acontecido ainda agora nem todos a obra de Deus é variada às vezes Deus não tem um dom para você mas tem outra coisa para você então a gente tem que ficar feliz e alegre naquilo que Deus fizer na nossa vida porque o dom maior o dom mais importante sabe sabe qual é qual é o dom mais importante Jesus esse é o maior dom o dom maior é Jesus e todo cristão tem todo cristão que recebeu a Cristo já está enriquecido em Cristo agora eu não quero com isso também desanimar você ah então não vou buscar passou porque já pensou ficar 13, 14 anos buscando irmão busque porque senão você vai ouvir de Jesus lá no céu pois é você buscou bastante tempo é verdade mas olha na hora que ele te dar você desistiu você parou de buscar então busque pelo menos você vai poder dizer para Jesus lá no céu o senhor viu que eu tentei né senhor o senhor viu que eu tentei eu tentei então é mais ou menos assim bom vamos em frente outra coisa na maioria das vezes problemas em relação aos dons espirituais tem mais a ver com falhas humanas ou entusiasmo da carne do que com o diabo ou os demônios ah alguém por exemplo não se saiu bem na hora de atuação do dom espiritual é demônio não tem não podemos partir para esse lado não podemos partir para esse lado ou então alguém que tem medo de orar em línguas porque acha que o demônio vai usá-lo não vai não vai o que pode acontecer são falhas humanas raramente nós vamos ver na comunidade cristã o demônio atuando através bagunçando com os dons espirituais é muito difícil e mesmo que isso aconteça Deus vai dar discernimento para a gente perceber e ajudar então raramente isso vai acontecer muito difícil então o que acontece são falhas humanas isso sim pode acontecer o que acontece é